Colocamos a campo o nosso agente mestre no LoL, que igual a nós gosta muito de jogar solo, a fim de testar as novas hunts do Summer Update. E cara, nós temos aqui, não na tela, mas nós temos nos testes, a melhor hunt da atualidade pra XP solo dentro do Tibia. Inclusive vindo com ela uma nova mecânica, uma mecânica que eu achei incrível. Basicamente uma mecânica anti-hunt em PT, onde é uma hunt desenvolvida pra quem quer jogar solo. Olha a Cipsoft olhando pra nós. Então, fora isso, bora falar quais são as outras hunts que faz uma XP legal pra quem quer jogar solo e dar ênfase, claro, aos testes aqui feitos pelo NoLol. Então, bora pro vídeo. O Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. Tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item, o Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. E o Rubinot é o melhor e maior servidor alternativo de Tibia da atualidade. Agora são 9 da manhã e conta com 5.200 pessoas online. Então, se você quiser jogar um Tibia de uma maneira mais fácil e descontraída, Rubinot é a minha indicação. Dando início então com a parte ruim desse teste. Basicamente aqui o andar de cima das quaras, que é esses bichos feios aqui, roofing alguma coisa, né? Esse bicho ele tem uma mecânica bem legal, ou não, né? Que basicamente se você caçar aqui solo, você apanha mais através da mecânica da corrente, onde o dano divide quando mais pessoas tem na tela. E justamente no andar de baixo é o contrário disso, onde é uma hunt focada pra quem caça solo, onde a corrente bate mais pra cada player que tem na tela. Olha que loucura! E nessa hunt aqui, que realmente não é feita pra caçar solo, nós temos um resultado de quase 8kk na Raw, ou na Raw, não sei como vocês falam, porque vocês me criticam nos comentários, de exp com 0 de profit. O que eu não entendi. Não sei se tem algum nerf no loot também, caso a pessoa esteja caçando solo, ou se o supply tá muito alto, graças a esse dano muito alto, né? Tá tendo que puxar a Mighty Ring e tal. Mas eu não gostei dessa hunt. Alguém tem que vir aqui testar em grupo, afinal, a Cipsoft programou ela pra caçar em grupo. E ali no Analyzer também tá o dano que essa hunt bate, né? Que é físico, poison e hole. Então, caso você queira vir aqui com a sua PT, acredito que um level 600, 700, já aguenta aqui tranquilo. Em PT, solo não dá. Mas chega de falar de coisa ruim, e bora ver a melhor hunt pra XP da atualidade. Vindo aqui agora pra melhor hunt da atualidade no Tibia, pra XP solo, nós temos as novas Quaras, tá? Lembrando que todos os testes foram feitos sem charmes, afinal, acabou de sair essas criaturas. E observem como essa hunt tem esse overlure muito grande. E graças a essa mecânica, onde quanto mais pessoas tem na tela, mais bate o dano da corrente, é uma hunt projetada pra caçar solo. E isso faz com que o balanceamento seja melhor, com que a Cipsoft consiga trazer uma hunt que dá uma boa XP solo. Porque tá vendo como essa hunt é mobada e tem muitas criaturas? Imagina como seria pra balancear a XP dessa hunt se pudesse vir uma PT-X4 aqui, fazer overlures e matar de uma vez. A XP na rao ia ser 20kk, 20 e tantos kk. Porque o bônus de PT é muito alto. Então, eu gostei muito dessa mecânica que a Cipsoft trouxe pro Tibia, valorizando o player que quer caçar solo. Se vocês lembrarem, há um ano atrás, algo assim, tivemos a implementação de Ingol. Onde Ingol-3, que é o andar que tem Lyle Dylee, é... Crep Man? Não lembro. Mas o andar do Lyle Dylee é uma hunt focada pra experiência. E ela tinha ficado uma hunt muito boa pra um MS, um druid, ou até um paladinho em caçar solo. Mas as hunts em PT, fazendo overlure, fez com que essa hunt fosse nerfada. Quando o aspecto era hunt solo, não tava overpower. Mas quando veio pro aspecto PT, fez com que essa hunt fosse nerfada. E essa hunt não corre esse risco graças a essa mecânica, fazendo com que ela seja a melhor hunt pra XP do jogo solo. Muito legal mesmo. Obrigado, Cipsoft, por ter pensado na gente que joga solo. Na tela nós temos ali, então, os danos que essa hunt dá, é uma quantidade de dano, quatro tipos de dano, né? Isso dificulta muito a defesa do personagem. Gelo, físico, morte e life list. Então, você montar a defesa aqui é complicado, tá? No caso, o Nolol aqui, ele tá fazendo 11kk e meio na HAL, sem runas nessa hunt. Nós temos outro streamer que chama Belize. Ele caçou aqui com o MS 1800. Ele tava fazendo 15,5kk de XP. Então, olha como esses números, eles já começam a se aproximar da hunt em PT, né? Na hunt em grupo, por exemplo, uma Rottenblood, uma Sowore. Porém, obviamente, o lucro dessa hunt, ele é bem baixo. É uma hunt focada, realmente, pra você que quer fazer experiência. Mas nós sabemos que o Tibia já possui boas hunts antes que você consegue fazer aí um profit legal solo, 3kk e tal, pra personagens desse level. Então, ponto positivasso pra Cipsoft. Mas temos que lembrar, essa é uma hunt, realmente, late game. Ela é pra level alto, tá? Acredito que antes aí do 1200, 1300, você não consegue vir aqui de maneira alguma. Talvez, no level 1000 e 100, 1000, se você não fizer Overlures assim e tal, for mais tranquilo, com dois Emboomings de defesa, os equipamentos corretos, você aguente. Mas, é uma hunt bem difícil. Ocupando, então, o top 1 aqui das hunts de XP do Tibia. Cerca de Pronolol aqui, então. 11kk e meio na Hal sem runa e 1kk de Profit por hora. Números bem aceitáveis. Mas vamos falar sobre as outras hunts que o Tibia possui, que faz XP só pra esse vídeo ficar mais completo. Então, vamos pincelar aqui, né? Quais são as hunts que dá pra você fazer uma XP solo no Tibia, tá? A primeira, a gente vai comentar aqui, é Cobra Bastion, onde você consegue fazer uma XP e um Profit legal por hora, tá? É uma excelente opção de hunt. Aqui, acho que Paladin, que não se encaixa bem, mas Knight, Sorcerer, Druid, caça bem. Aqui, você vai fazer até um Profit muito bacana, principalmente agora que o SSA já foi valorizado, né? Mas, bora pra próxima. Outra opção muito boa pra você fazer o seu XP solo, né? Ou em grupo, obviamente, é aqui a questão de Ingol menos 3, tá? Uma hunt que foi nerfada, como eu disse pra vocês, porque em PT tava muito forte, ela era muito melhor ainda quando o assunto era solo, mas ainda hoje é uma excelente opção, talvez uma das melhores, para você também fazer XP e Profit ao mesmo tempo. Mas aqui é o andar mais focado realmente para você fazer XP, tá? Lucro realmente você vai fazendo menos 2, menos 1 e térreo, beleza? A clássica, né? Na minha opinião, a melhor antes da entrada das Quaras, mas ainda continua sendo a melhor para muita gente, afinal, as Quaras é uma hunt difícil de caçar e level alto, né? Flince aqui, ó, rapaz passando a fome aqui, ó. Flince de Venore, provavelmente uma das melhores, se não a melhor para muitas faixas de level, hunt de XP do jogo e aqui ainda faz Profit, cara. Então, Flince tem que ser mencionado aqui porque é muito top essa hunt. E, obviamente, não podendo ficar de fora, nós temos os Dragãozinho, né? Uma hunt que, em muitos casos, dependendo de quem tá jogando, faz mais XP do que nos Flince, mas faz menos Profit. Essa hunt aqui é realmente muito boa para XP, tá? Você consegue caçar aqui com as quatro vocações solo. Claro que o Knight acaba passando um pouquinho mais mal, mas caça também. Acho que dá até para usar Sanguine Blood. Então, Dragãozinho não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Uma hunt que veio com esse propósito de fazer XP e ela é muito boa, tanto solo quanto em grupo. Tá gostando do conteúdo? Tá te ajudando? Existem duas maneiras de você apoiar a gente. Seja comprando Tibia Coins lá no Rei dos Coins com o link aqui no comentário fixado ou comprando qualquer coisa para você na Amazon. No primeiro comentário fixado aqui nós temos uma aba só com promoções, coisas a preço de custo mesmo. Mas qualquer coisa que você compra no site você já me apoia. Tamo junto e bora para o vídeo. Poderia citar Goanas também, mas com o recente nerf eu particularmente não gosto muito, mas ainda é muito bombado e é uma boa hunt para XP solo, né? E eu particularmente adorei esse rumo que o Tibia está levando pensando um pouco nós que jogamos solo, né? uma mecânica que, cara, é uma barreira para quem quer caçar em grupo, é feito para quem quer jogar solo. Achei muito legal. Obrigado de coração Cipsoft por pensar na gente. Eu ainda acho o cap, né? A distância entre a PT e a solo muito grande, mas nós temos muitas opções de hunt XP como eu mostrei agora e Profit nem se fala. Então dá para a gente jogar mesmo que a gente queira jogar solo a Cipsoft está dando essas opções para a gente e eu fico muito feliz com isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! E aí